Estou conversando agora com a minha equipe, todo dia a gente tem uma reunião dos gestores e uma das coisas que a gente estava fazendo, estava falando hoje, é sobre o que é uma empresa. Então se você é dono de empresa, cara, presta atenção nisso, é muito importante, se você é dono de empresa, o que você tem que fazer com a sua equipe o tempo todo? Primeiro, alinhar a cultura, alinhar aquilo que você pensa que é a empresa para você. Quanto mais você fala sobre o que é a empresa para você, mais você alinha a cultura da empresa, mais alinha o teu pensamento sobre o que é aquela empresa, mais você tem todo mundo remando para o mesmo lado. E remar para o mesmo lado significa ter uma empresa íntegra, o que significa integridade? Eu falei isso na nossa reunião geral, integridade é você ser uno, é você ser um só, aquilo que eu penso é aquilo que eu falo, aquilo que eu falo é aquilo que eu faço, então eu sou uno, eu sou uma pessoa só, eu não sou uma pessoa cindida, que aquilo que eu penso não é exatamente o que eu falo e nem muito menos o que eu faço, eu falo uma coisa mas eu faço outra, então você não é íntegro, você é cindido, você está em diversas partes diferentes dentro de você, só que quando você coloca toda a tua energia para fazer uma coisa, você tem uma chance de conseguir ou não aquela coisa. Quando você coloca só metade da tua energia para fazer uma coisa, aí que você não consegue mesmo, é impossível, não tem como, porque você está colocando só metade de você naquela tarefa, só metade de você naquele projeto, só metade de você naquela venda, etc. Você só consegue de fato, você só aumenta a sua chance de conseguir de fato um resultado quando você se coloca por inteiro naquela tarefa para conseguir aquele resultado. Sem isso, a chance é mínima, minúscula. Então, isso é o conceito de integridade, quando você é íntegro, quando você está se colocando por inteiro, você quer aquilo, você deseja, você gosta, você faz, você entende, você aprende, a chance de você conseguir é muito maior. Quando você se coloca só pela metade, a chance é muito menor. Agora, você montou a empresa. Então, se você montou a empresa, a empresa é sua, você é dono do negócio, você gosta, teoricamente, você deveria gostar pelo menos, daquilo que você faz e da empresa que você tem. Não, eu não gosto da empresa que eu tenho. Então, você não está sendo íntegro, porque você está fazendo aquilo que você não deseja fazer. Ou você deixa de fazer, ou você muda o desejo. Mudar o desejo é mais difícil. Então, o que você tem que fazer? Você tem que construir aquilo que você gostaria. Então, o dono do negócio, ele tem que ter uma capacidade de gestão. Empresas são máquinas de gestão, pessoas e processos, para que ele mude a empresa de acordo com aquilo que ele quer que a empresa seja, daquilo que ele acredita que a empresa é. Então, quando você sabe aquilo que você acredita, você tem a crença, aqui, eu acredito que a empresa é isso, e com isso você faz a empresa se tornar aquilo que você acredita, por isso que o dono da empresa tem a visão, se você não tem a visão, o que a minha empresa vai ser, você não consegue construir a empresa hoje, porque você não sabe qual o caminho que ela vai tomar, mas para você ter uma visão, quer dizer que você acredita em algo, você acredita que aquele caminho é o melhor. Então, a empresa é construída a partir das crenças do dono da empresa. Só que essas crenças constroem a empresa, só que as pessoas que estão na empresa têm que ter as mesmas crenças ou similares, ou pelo menos parecidas, para que elas acreditem no projeto que a empresa é, porque a empresa é um projeto, você tem que saber qual é o projeto que a empresa é. Eu estou lendo aqui os comentários, deixa eu terminar o raciocínio também. Então, olha só, deixa eu responder aqui. Você tem que se entender, para você entender qual é a sua crença, a crença criou uma empresa, empresa, e você está tocando aquela empresa de acordo com aquilo que você acredita que aquela empresa é, ou vai se tornar, que é a sua visão, e a partir daí você contrata pessoas. E as pessoas que você contrata, tem que compartilhar da sua visão, que foi criada por uma crença. Então, ela tem que compartilhar da sua crença. Entendeu? Agora, como é que você exprime, como é que você exprime a sua crença? Alinhando cultura. Porque a cultura, todo mundo fala que a cultura da empresa é o que acontece na empresa quando o dono não está, né? Então, ô Newton, grande Newton, obrigado pela presença. Então, a cultura da empresa é aquilo que acontece na empresa quando o dono não está. Tem um fundo de razão, um bom fundo de razão, isso não é só isso, mas tem um bom fundo de razão, agora, aquilo que as pessoas fazem quando o dono não está, é aquilo que elas acreditam que elas devem fazer, aquilo que elas acreditam que é o certo a ser feito naquele momento. Se elas acreditam que o certo a ser feito é, cara, já que o dono não está, eu não vou trabalhar, vou ficar aqui tranquilo, que bom que o dono não está, quando ele chegar eu me mexo. Ela acredita que aquilo é o certo a ser feito. Então, não adianta você colocar ferramentas de controle, câmera, não dá, não adianta, não adianta, porque aquela pessoa não acredita que ela tem que fazer aquele trabalho, ela acredita em um outro modelo, que é ela ficar tranquila, descansando, sem fazer nada, se o dono não estiver cobrando ela. Então, não adianta você colocar ferramentas de controle, porque a crença é muito mais forte do que o controle. Então, para isso, você tem que criar uma crença diferente na sua equipe. E como é que você cria uma crença diferente na sua equipe? Alinhando a sua crença com a crença da sua equipe. Como que você faz isso? Através de conversas. Conversa. Como é que você construiu as suas crenças? Aquilo que você acredita que você é, aquilo que você acredita que a sua empresa é. Como é que você construiu isso? Você construiu isso a partir das conversas que você teve, das experiências que você teve. E aí você começou a consolidar algumas crenças com relação ao mundo. Ah, como é que faz? Empresário só quer roubar a empresa. Empresário é tudo... Empresário não, como é que é? Empregado. Empregado é tudo, só quer roubar a empresa. Empregado é tudo preguiçoso. E talvez você tenha crescido com essa crença. E aí você, lá no fundo, talvez acredite nisso. Empregado nenhum presta. Eu já ouvi muita coisa assim. Empregado não presta. Talvez você tenha crescido com isso. E se você acredita nisso, você tenderá a desconfiar da sua equipe. E se você desconfia da sua equipe, você não se conecta com ela? Se você não se conecta com ela, ela não se conecta com você? E aí como que você quer ter uma equipe engajada se você não se conecta com ela? E se você não acredita que empregados possam ser pessoas boas, que lutam pelo bem do negócio, se você não acredita nisso, você não vai se conectar. Mas se você acredita na humanidade, acredita nas pessoas, acredita que na realidade, se você tem uma equipe desengajada, é uma responsabilidade sua, que é o líder, e não da pessoa que acabou de entrar na empresa, que não sabe nem o que a empresa faz direito, aí você muda a sua atitude. Mas aí você começa a questionar as suas crenças. As crenças que você tem com relação a equipes e times. E se você começa a se questionar com relação às suas crenças, você começa a descobrir todos os processos não íntegros que tem dentro de você, que são os processos não íntegros de que você fala uma coisa que é todos nós estamos unidos, time, mas você pensa uma coisa totalmente diferente. Você fala, empregado não presta. Não tem como isso funcionar, porque você não está sendo íntegro. Você não está sendo uno. E a partir do momento que você entende isso, aí você tem que mudar. Ou a empresa, o que você acha que a empresa é, ou a crença. Não é fácil mudar a crença, é difícil. É difícil. Mas você tem que se mudar. E a gente tem uma frase que a gente gosta muito, que é a empresa é o reflexo do dono. Então, se você muda, você muda a sua empresa. Mas como que você muda? Você muda a partir do conhecimento que você adquire. Então, você adquire conhecimento, experiências na vida, conversas, palavras, treinamentos, etc. Isso muda a sua mente. E quando você muda a sua mente, você muda o seu comportamento. E quando você muda o seu comportamento, você muda a sua liderança. Você muda as decisões que você toma na sua empresa. Então, tudo começa dentro da sua própria mudança. E aí, quando você muda, você muda o comportamento, muda a liderança, muda a time, muda a conexão com o time. E daí, você muda os resultados que o time traz para a sua empresa. O engajamento da equipe, o teu engajamento, ele é responsabilidade sua, não é da equipe. A responsabilidade começa naquilo que você cria para o seu negócio. Aliás, tem um livro que eu gosto muito aqui, que é Comece com o Porquê. Está em algum lugar aqui. Então, começa por aí. Começa naquilo que você cria. Se você cria um negócio só para pagar a sua viagem para a Europa no final do ano, você não vai ter engajamento nenhum, porque ninguém vai para a Europa junto com você. É só você que vai. Você e a sua família. Não são os colaboradores, a sua equipe. Eles não vão para a Europa. Pessoal, imagina a nossa seguinte empresa. Bom, time, estamos aqui montando uma empresa para que eu viaje no final do ano para a Europa. Todo ano. Todo ano, duas vezes por ano, inclusive. Meio do ano, verão europeu, e final do ano, que é o inverno. Eu gosto muito. Então, nós vamos trabalhar muito. Vocês vão receber o salário para que eu viaje para a Europa. Eita! Imagina um negócio desse. Imagina. O problema é que tem empresário que não fala, mas pensa isso. E aí, quando você não fala, mas pensa, você trata as pessoas nas pequenas coisas. Assim como você faz as pequenas coisas, você faz as grandes coisas, sempre lembra disso. Você trata as pequenas coisas de acordo com essa crença que você tem. E você não precisa falar. Ela aparece nos detalhes. Ela aparece no bom dia. Ela aparece na meta. Ela aparece na retirada. Ela aparece em todos os detalhes. Ela aparece nos salários, nos benefícios. Ela aparece em todos os detalhes. Todos os detalhes. Entendeu? Agora, quando você muda a sua crença e você entende que você faz parte de um time, que você também faz parte do time. Você não é dono do time. Você faz parte dele. E você tem um papel. Você começa a mudar a maneira como você lidera o teu time. E daí você muda. E quando você muda, você se conecta mais. E quando você se conecta, você engaja. Só que como você é o dono, o teu time se engaja com você. Mas a partir do quê? Da empresa. Vou falar de novo. Como você é o dono e você exerce a sua liderança através do respeito, através da humildade, através do trabalho duro. Você se conecta com o seu time. O seu time se conecta com você. Porque você valoriza, você admira, você respeita, você quer que eles cresçam. Você ajuda. Quando o teu time, o líder servidor, o líder que serve. Quando você se conecta com o seu time, o seu time se conecta com você. Só que ele não se conecta com você. Existe um meio de caminho para que essa conexão aconteça. E esse meio de caminho é a empresa. É a tarefa. É o dia a dia. É a meta. Ele se conecta com você se conectando com a empresa. Entendeu? E aí sim você tem um time engajado. Não tem a ver com eu quero que meu time se engaje. Eu estou pagando um salário bom. Eu estou pagando comissão. Não é isso que engaja. Não é dinheiro que engaja. Dinheiro atrai. Atrai bons profissionais. Quanto que vocês pagam aqui? Ah, eu pago um salário de tanto. Pô, legal. Então eu vou entrar. Isso, o dinheiro, o salário, a comissão, isso atrai um profissional bom. Mas isso não engaja o profissional. Porque se ele estiver desengajado, se ele não estiver ali na missão do negócio como você está ou deveria estar, a partir daí, se tiver uma outra proposta de emprego com um salário maior, esse cara sai e vai para outra proposta, porque ele não está engajado com você. Ele está lá só pelo dinheiro. Ele foi atraído pelo dinheiro, mas ele não fica pelo dinheiro. Mas quando você tem engajamento, quando você realmente se doa, você tem a doação também do teu time, mas você tem que começar esse movimento. Não é a partir do outro, é a partir do que você faz, é a partir da tua liderança, é a partir da maneira como você lidera, como você lida com o teu time. Só que isso começa aqui dentro. Isso começa nas crenças que você tem com relação ao próprio time, com relação às pessoas, com relação ao mundo, com relação ao cliente, com relação ao produto, serviço, etc. E aí você muda o seu comportamento e aí você engaja. Só que você engaja por meio da empresa. Aí sim o time engaja. Porque a crença que o teu time tem é a crença que você também tem. Se você está engajado naquela missão, a empresa, pensa nisso, a empresa, ela é ou deveria ser uma expressão da sua missão de vida na Terra. Você é dono de empresa, dona de empresa. A sua empresa é ou deveria ser uma expressão da sua missão de vida na Terra. Você tem um papel aqui. Você veio aqui para fazer alguma coisa. E aí você faz. Mas quando você organiza recursos, monta uma empresa, lembra que o nome de uma empresa é uma organização, uma organização de recursos. Quando você organiza recursos, monta uma empresa para fazer algo, esse algo deveria ser uma expressão da tua própria missão. Porque a tua missão está ligada com a sua crença. E daí você constrói uma empresa de acordo com a sua crença. Uma vez que você constrói uma empresa de acordo com a sua crença, você vai trazer pessoas que também acreditam naquilo que você já acredita. O maior fator de engajamento é contratação, não é treinamento. Porque você já contrata pessoas que naturalmente já estariam engajadas naquilo que você está fazendo. Por quê? Porque você acredita naquilo e você contrata pessoas que também acreditam. E aí você tem o engajamento. Agora, Conrado, como que eu descubro as pessoas que acreditam ou não? Exprimindo a sua crença. Exprimindo aquilo que você é. Exprimindo a missão. Porque as pessoas que não estiverem conectadas com essa crença, elas vão vazar. Elas vão embora. Então eu falo, cara, isso aí não faz nenhum sentido para mim. Imagina, vão embora daqui. Aí ele consegue um outro emprego. Ótimo! Cada pessoa que fala, cara, eu vou pedir a conta, agradece. Obrigado. Muito obrigado. Por quê? Porque se ele está pedindo a conta, é porque ele já deveria ter pedido há uns três meses atrás. Aí ele chegou na tampa e falou, cara, não dá mais. Ele já está desengajado, ele já está desmotivado, ele não está entregando. Porque ele não está engajado. Ele não acredita naquilo que você acredita. Quando o cara fala, cara, eu vou sair, você fala, ainda bem, caramba, meu Deus, o que você não falou antes? Porque já deveria ter saído. Não é um lugar para ele. Pessoa ótima, todo mundo é legal, mas não é um lugar para ele. E você não quer uma pessoa na sua empresa que não seja lugar para essa pessoa. Então, ela tem que ir para outro lugar, para ser feliz em outro lugar. Vocês vão continuar amigos, está tudo bem. Porque ela já não se sentia mais parte do teu sistema. O cara que se sente parte do sistema, cara, ele não sai. Ele olha e fala o seguinte, bicho, tipo, hoje eu estava falando na reunião com a minha empresa, lá com o meu time todo, né? O meu desejo é que esse seja o seu último emprego. Acabou. Último emprego. Ou você sai daqui para montar o teu negócio, e aí, ok, não se disputa com isso. Ou então, você vai sair daqui para se aposentar. Tipo, cara, nossa, fiz a minha poupança já, fiz o meu pé de meia. Ah, vou sair porque eu quero viajar pelo mundo. Agora, quando você fala, vou sair, para quê? Para trabalhar em uma outra empresa. Falei, puta, pequei. Errei ou errei na contratação, ou errei no engajamento. Errei em algum lugar. Pode ter sido na contratação, ok. Pode ter sido lá na contratação. Então, eu tenho que ver o que eu fiz de errado. É isso, cara. Isso é muito poderoso. Quando você faz isso, cara, muda o jogo. Muda totalmente o jogo. Porque aí você tem uma empresa íntegra. O que é uma empresa íntegra? Todo mundo está unido na mesma missão. Entendeu? Na mesma missão. E quando você consegue todo mundo acreditando na mesma coisa, unido na mesma missão, você tem um resultado absurdo. pensa o seguinte, pensa o seguinte, quando você faz aquilo que você acredita, você coloca todos os seus neurônios, cara, todas as suas células, todo o seu fio de cabelo, tudo naquilo que você está fazendo. E aí a chance de dar certo é muito maior. Você sonha com aquilo, você está em flow. Você está em flow. Está fazendo aquilo ali em flow, sem parar. Agora, imagina 30 pessoas em flow fazendo a mesma coisa. Imagina 50 pessoas. Imagina 90 pessoas. Imagina 200 pessoas. Porque não é só você agora. Você criou a crença e criou o projeto. Agora tem os seus colaboradores, que se estiverem plugados na missão, se estiverem no projeto, esses seus colaboradores serão mais pessoas para levantar o projeto. E o projeto é maior que a empresa. O projeto é a base da empresa. Você cria um projeto. Eu acredito nisso, então esse é o meu projeto. Agora eu vou criar uma empresa para viabilizar o projeto. Eu viabilizo o projeto através da empresa. Se todo mundo está, todo mundo da empresa está plugado no projeto, a empresa cresce muito mais. Se você só tem pessoas na empresa, mas desconectadas do projeto, porque às vezes nem tem um projeto, o que acontece? A empresa não cresce. Simplesmente porque as pessoas que estão lá não estão pelo projeto. Não estão pela sua crença. Estão pelo salário. E salário, a pessoa se desconecta. Ela trabalha no máximo 4 horas por dia. No máximo, estourando. Ela pode ficar 8 horas na empresa, mas trabalha mesmo ali rendendo, em alta atividade, ele fazendo produtividade. 4, 6, estourando. 6, nossa, 6 é um colaborador excepcional. Agora, se ela está plugada naquilo, se ela acredita naquilo, ela não trabalha 6 horas. Nem 4. Ela trabalha 12. Ah, correto, mas aí ela está em casa, que ela vai cobrar a extra? Não, ela está pensando em como resolver uma questão do negócio. Então, ela está ali, cara. Tem aquele desafio que eu não consigo resolver. Ela está vendo um filme, ela fala, ah, mas eu consigo. Peraí, deixa eu anotar um negócio aqui. Deixa eu pesquisar no Google. Ela está plugada, cara. Ela está plugada. E ela plugada. Ela está plugada na tua missão, que agora passou a ser a missão dela também. Porém, como é que você continua esse processo? Dividindo o resultado? Não tem como você conseguir pessoas realmente plugadas se você não dividir resultado. Não tem como. É impossível. Não dá. É impossível. Porque a pessoa está ali conseguindo resultado, conseguindo resultado e você está indo para a Europa. A pessoa está conseguindo resultado e o resultado e você está indo para a Europa. A pessoa conseguindo resultado e você está indo para a Europa. A maior da hora o cara fala, pô, eu quero ir para a Europa também, cara. Eu estou aqui, cara. Eu quero ir para a Europa também. E daí, se você não divide o resultado que ela, porque não foi você que conseguiu o resultado, você organizou as pessoas para que elas conseguissem o resultado, mas não foi você que conseguiu o resultado, não foi você, foram elas, foi o seu time que conseguiu o resultado, então não faz nenhum sentido você não dividir o resultado, lógico, Conrado, mas aí o que, tipo todo mundo igual e tal, lógico que não, lógico que não, você vai dividir o resultado de acordo com a relevância, você é o dono do negócio, o seu resultado, lógico que na divisão, a sua divisão vai ser maior, você vai ter os dividendos do negócio, lógico, agora, e todo mundo entende isso, o que não dá para entender é, se você tem uma equipe fazendo o resultado acontecer, eles não participarem disso, e não é tipo, ah Conrado, eu já pago o décimo terceiro, eu já dou uns bônus no final do mês, eu dou umas balinhas, ingresso para o cinema, é voucher para comer no restaurante, não, não é isso, o tamanho do resultado é o tamanho do prêmio, multiplicar, dividir para multiplicar, tá bom, dividir para multiplicar, dividir para multiplicar, pensa sempre nisso, para ter uma coisa muito maior, uma outra coisa que a Tatiana falou, vou trabalhar apenas para mim, deixa eu te falar o seguinte, toma muito cuidado, tá, se você é um mau colaborador, não estou falando que é você, tá, não estou falando que é você, estou só pegando aqui um exemplo que eu vejo muita gente cometendo esse erro, se você é um mau colaborador, pode acreditar, você vai ser um mau líder, assim como você faz uma coisa, você faz todas as coisas, se você é um mau colaborador, você vai ser um mau líder, porque você não se dedica, você não se dedica, quando você se dedica, você vira um líder muito melhor, só que isso começa no teu comportamento, no teu comportamento como colaborador, ele que vai falar isso, se você é um mau colaborador, você vai ser o pior funcionário da sua empresa, o pior porque você é o líder, você que manda, você vai acabar com a empresa, toma muito cuidado com isso, ok? Pessoal, é isso, tá, resolvi entrar rapidinho aqui, que eu tive um bom filho, sabe que vai ser um bom pai, mal colaborador, você era um péssimo patrão, exatamente, eu estou aqui, eu tive uma reunião agora, eu falei esses assuntos, eu discuti lá com a minha equipe, e eu resolvi trazer aqui para vocês, legal, é isso aí pessoal, obrigado, até a próxima!